Na escala de 1 a 10, como você classificaria sua confiança em Deus? Você tem um testemunho pessoal de que sua oferta atual como santo dos últimos dias é suficiente para herdar a vida eterna? Pode dizer dentro de si mesmo que o Pai Celestial está contente com você? Que pensamentos lhe viriam à mente se você tivesse uma entrevista pessoal com o Salvador daqui a um minuto? Será que os pecados, os pesares e as fraquezas dominariam a imagem que você tem de si mesmo ou simplesmente aguardaria entrevista com alegre expectativa? Você o fitaria nos olhos ou desveria os olhos? Sempre que o adversário não consegue persuadir santos imperfeitos por fãs forçados como vocês abandonaram sua crença no Deus pessoal e amoroso, ele emprega uma campanha maligna para afastá-lo ao máximo de Deus. O adversário sabe que a fé em Cristo, o tipo de fé que produz um fluxo constante de eternas misericórdias e até milagres grandiosos, anda de mãos dadas com a confiança pessoal de que você está se esforçando para escolher o certo. Por esse motivo, ele procura ter acesso ao seu coração e contar-lhe mentiras. A mentira de que o Pai Celestial está desapontado com você, que a expiação está além do seu alcance, que nem vale a pena tentar, de que todos são melhores do que você, de que você é indigno e mil variações desse mesmo tema maligno. Enquanto você permitir que essas vozes terem lascas de sua alma, você não poderá aproximar-se do trono de Deus com real confiança. Seja o que for que você fizer, seja pelo que você orar, sejam quais forem as esperanças de milagres que você tenha, sempre haverá uma dúvida corroendo sua fé. Não apenas sua fé em Deus, mas sua confiança em si mesmo. Não é agradável viver o Evangelho dessa forma, nem muito saudável, mas, acima de tudo, é totalmente desnecessário. A decisão de mudar é sua. Deixe-me sugerir seis coisas práticas que, se fossem aplicadas, vão dissipar essas vozes malignas e restaurar-lhe o tipo de certeza serena e confiança espiritual que podem ser suas, se você simplesmente as desejar. Seja qual for a classificação que deu a si mesmo naquela escala de 1 a 10, a aplicação da expiação de Jesus Cristo pode começar a aumentar a sua confiança espiritual hoje mesmo, se estiver disposto a ouvir e agir. Vou falar de modo bem direto, esperando edificar e não ofender. 1. Assuma a responsabilidade por seu próprio bem-estar espiritual. Pare de culpar os outros ou sua situação. Pare de justificar e de dar desculpas por não estar se esforçando. Aceite que você é livre segundo a carne e livre para escolher a liberdade e a vida eterna. O Senhor tem perfeito conhecimento de suas circunstâncias, mas também sabe muito bem se você simplesmente decidiu não viver plenamente o Evangelho. Se for esse o caso, seja suficientemente honesto para admitir isso e se esforce para tornar-se perfeito. A confiança espiritual aumenta quando você assume a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar espiritual, aplicando a expiação de Jesus Cristo diariamente. 2. Assuma a responsabilidade para seu próprio bem-estar físico. Sua alma consiste de seu corpo e espírito. Alimentar a alma pode negligenciar o corpo que é um templo e abaixando sua baixa estima. Se estiver fora de forma, se não estiver confortável com seu próprio corpo e puder fazer algo, faça. O Elder Ross Nelson ensinou que devemos considerar nosso corpo como nosso templo particular e controlar nossa dieta e fazer exercícios para manter a boa forma física. Pecker ensinou que o espírito e o corpo estão combinados de modo que o corpo se torne um instrumento na mente e o alicerce em nosso caráter. Por isso, tenha bom senso em relação ao que comem e principalmente a quantidade de alimentos que ingerem, proporcionando ao corpo o exercício necessário. Decidam hoje que serão um mestre de sua própria casa e iniciem um programa regular de exercícios a longo prazo, adequado à sua capacidade e combinando uma dieta mais saudável. A confiança espiritual aumenta quando seu espírito, com a ajuda do Salvador, está realmente no comando de seu homem ou mulher natural. 3. Adote voluntariamente de todo o coração obediência como parte de sua vida. Reconheça que não pode amar a Deus sem amar os seus mandamentos. O padrão do Senhor é claro e simples. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A obediência seletiva resulta em bênçãos seletivas. Escolher algo ruim em lugar de algo pior é uma escolha errada. Você não pode assistir um filme impróprio e esperar sentir-se virtuoso por não assistir um ainda pior. O fiel cumprimento de um mandamento não justifica negligencia em relação aos outros. Lincoln disse, quando procedo mal, sinto-me mal. Além disso, faça as coisas certas pelos motivos certos. O Senhor requer uma mente solícita e que discerne os pensamentos e intenções do coração. O Senhor sabe que você vai à igreja. Ele sabe que você está presente com o seu corpo ou se está adorando verdadeiramente. Ao se cantar a Deus a Babilônia, não podemos buscá-la imediatamente depois. Lembre-se de que a leviandade dos assuntos espirituais nunca foi felicidade. Faça de igreja o evangelho restaurado toda a sua vida e não apenas parte da sua fachada e de sua vida social. Escolher hoje a quem servir serão apenas palavras até que você realmente passe a viver de acordo com isso. A confiança espiritual aumenta quando você está se esforçando de verdade pelos motivos certos para levar uma vida consagrada a despeito de suas imperfeições. 4. Torne-se realmente bom e arrepender-se completo e prontamente. Como a expiação de Jesus Cristo é algo muito prático, você deve aplicá-la generosamente, todo o tempo. Abrace a expiação de Cristo e o arrependimento como algo a ser aceito com alegria, aplicado diariamente seguindo a prescrição do grande médico. Estabeleça a virtude de arrepender-se de modo contínuo, alegre, regozijante, fazendo disso de hostilo de vida. Ao fazer isso, tome cuidado com a tentação de procrastinar e não espere que o mundo o elogie por isso. 5. Tenha os olhos fitos no Salvador, preocupe-se mais com o que Ele pensa a seu respeito e deixa as consequências. 6. A confiança espiritual aumenta quando você é voluntário e alegremente se arrepende dos pecados, tanto dos pequenos quanto dos grandes, em tempo real, aplicando a expiação de Jesus Cristo. 5. Torne-se realmente bom em perdoar. Eu, Senhor, perdoarei a quem deseja perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Perdoe a todos, a tudo, o tempo todo, ou pelo menos se esforce por fazê-lo permitido assim o perdão em sua própria vida. Não guarde ressentimento. Não se ofenda com facilidade. Perdoe e esqueça rapidamente e jamais pense que está isento desse mandamento. 6. A confiança espiritual aumenta quando você está ciente de que o Senhor sabe que você não guarda rancor em relação a outra alma. 6. Aceite as provações, os revés e surpresas como parte de sua experiência mortal. Lembre-se de que você está aqui para ser provado e testado, para ver se fará todas as coisas que o Senhor Deus lhe ordenar. Eu acrescentaria sob todas as circunstâncias. 7. Milhões de seus irmãos e irmãs foram e estão sendo testados dessa maneira, por que então você estaria sendo isento? 8. Algumas provações surgem devido à sua própria desobediência. 9. Outras vêm por causa da negligência de outros ou simplesmente porque estamos num mundo decaído. 10. Quando essas provações surgirem, os seguidores do adversário começam a dizer-lhe que você fez algo errado, que é um castigo, um sinal de que o Pai Celestial não o ama. 11. Ignore essas coisas. Em vez disso, procure forçar um sorriso, olhar para o alto e dizer, entendo, Senhor, sei o que é isso. É o momento de eu provar a mim mesmo, não é? 11. Depois, aceite a ajuda dele para preservar bem até o fim. A confiança espiritual aumenta quando você aceita que muitas vezes o Senhor permite que provações e tribulações ocorram em sua vida por causa do que você está fazendo certo. 12. Quando eu presidi a missão Ucrânia Kiev, perguntei a uma missionária por que ela estava sempre tão rigorosa consigo mesma, porque estava sempre recriminando pelas menores coisas. A resposta dela foi um clássico exemplo de alguém que está ouvindo a voz errada quando ela me disse, assim, ninguém pode me recriminar por isso. 12. Meu conselho para aquela missionária, o mesmo que dou a vocês, reconheçam e encarem suas fraquezas, mas não se deixem mobilizar por elas, porque algumas delas vão acompanhá-los até que vocês partirem dessa vida. 13. Não importa qual seja a sua situação, assim que você deliberadamente decidir arrepender-se, sincera, alegre, diariamente, esforçando-se em simplesmente fazer e ser o melhor que puder, será como se a expiação do Salvador o envolvesse e o seguisse onde você for. 14. Vivendo dessa maneira, você pode realmente conservar sempre a remissão de seus pecados, em todas as horas de todos os dias, de cada segundo e de cada minuto, e assim estar plenamente limpo e aceitável perante Deus o tempo todo. 15. Você tem o privilégio, se quiser, de saber por si mesmo, hoje ou em breve, que a sua vida é agradável à vista de Deus, a despeito de suas falhas. 15. Preste o testemunho que o amoroso Salvador espera que vivamos os mandamentos. 15. Preste o testemunho que o amoroso Salvador está extremamente ansioso em concedermos sua misericórdia. 16. Preste o testemunho que o amoroso Salvador que se regurgiza em aplicarmos sua expiação, com a certeza que estamos indo em direção certa. 16. Preste o testemunho que o amoroso Salvador que está ansioso para que sua confiança se fortaleza na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 16. Amém.